Todo mundo que está ao vivo com a gente, vamos começar a trazer as notícias do Galo aqui falando sobre o técnico Eduardo Cudê. Até porque, gente, mesmo após o anúncio aí da permanência do Cudê, o assunto continua dando o que falar. E, inclusive, o treinador do Internacional, que é o Mano Menezes, apesar dele não falar o nome do Cudê, ele mandou uma diretaça para o treinador atleticano. A questão daquilo que dá suficiência do elenco, do grupo, é o seguinte, a gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido, é uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso, na praça, e estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar a qualificação. Nós trabalhamos muito nos últimos meses, talvez isso irrite um pouco o troucedor, porque eu fiquei ao lado da direção e me coloquei ao lado da direção para trabalhar na busca de construir um caminho diferente dos últimos anos. É, foi uma indireta não, foi uma diretaça, não sei se vocês concordam comigo, mas foi uma diretaça na orelha. Mas gente, é importante a gente falar aqui o seguinte, deixa eu botar vocês na tela comigo aqui, que é importante a participação do torcedor. Assim, cara, o Atlético é óbvio, que teve os seus motivos para a manutenção do treinador, poderia também ter demitido o treinador. Agora, um dos grandes pontos fortes do trabalho do Kudê no Atlético, e isso não é o Henrique que está falando, é que realmente o Kudê lida muito bem com os jogadores. Até o Ale Oliveira já tinha trazido essa informação lá na Itatiaia, e ontem também o presidente deixou claro durante a entrevista coletiva que um dos pilares para a manutenção do Kudê no Atlético foi justamente a relação que ele tem com os jogadores. Olha ali na tela para vocês aí. O grupo está com ele, gostam do Eduardo Kudê, está feliz e dá todo apoio. Isso foi muito importante. Se os jogadores não estivessem com ele, resolveríamos de outra forma, ou seja, então isso foi avaliado. Essa relação do Kudê com os jogadores foi avaliada. E pelo que falou o presidente Sérgio Willi, a resposta foi positiva. Inclusive, se a gente for olhar as imagens que chegam para a gente lá da cidade do Galo, a gente percebe de forma muito clara que realmente existe sim um ambiente muito positivo. O pessoal fez o corredor polonês com ele. Ele é boleiro, ele tem a linguagem do jogador. A gente pode aqui questionar várias situações, mas o Kudê, sim, ele tem o grupo de jogadores na mão. É um treinador que tem sim condições técnicas, ele tem qualidade para fazer esse time do Atlético jogar, mas quem questiona hoje o futebol apresentado pelo Atlético também não está errado, porque o Atlético realmente não apresenta um futebol de confiança, que passa para o torcedor atleticano aquela credibilidade que a gente possa ver um resultado positivo dentro de campo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é?